Pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Sempre, sempre um prazer estar aqui com vocês nas noites de segunda-feira. Agora, um pouquinho tarde, uma hora de atraso aí, devido ao imprevisto, 20 horas e 5 minutos. E o conteúdo hoje é sobre drogas de abuso, tá? Aquele conteúdo que fala sobre drogas de abuso, na unidade 2, toxicologia, certinho? Olha lá, na unidade 2, a gente vai falar justamente sobre drogas de abuso, tá? E um relato, na aula passada a gente viu o caso do Dr. Marcos, e ele acabou se viciando aí, né, em uso de morfina, tá? E o Dr. Clóvis também não foi diferente, né? Na clínica de reabilitação lá com o Dr. Marcos, ele conheceu outra pessoa em situações semelhantes a que ele enfrentava, inclusive outros médicos dependentes de drogas, e com a convivência diária e atividade em comum, o Dr. Marcos tornou muito amigo de Clóvis, né? Um dos pacientes da clínica que também era médico e estava recuperando da dependência química, só que nesse caso aí, né, ele estava com a dependência química de cocaína. Assim como o Dr. Marcos, o Dr. Clóvis era um médico muito requisitado, por isso quase não tinha tempo para a família e amigos. Ele era diretor de um grande hospital de sua cidade e assumia várias responsabilidades ao mesmo tempo. E aí, obviamente, isso não ia terminar bem, né, essa sobrecarga de serviço, sobrecarga de tanta coisa aí. Assim como o Dr. Marcos buscou na morfina um estimulante e logo acabou viciando, porque a morfina, como vocês viram, ela tem uma rápida distribuição, atinge rapidamente órgãos, como o cérebro, coração, rins e pulmão, tá bom? E acaba tendo uma meia-vida muito rápida, o que torna a pessoa suscetível à próxima dose, né? Então ela acaba viciando muito rápido. Já no caso aqui da cocaína, né, o Dr. Clóvis sentindo sobrecarregado com a sua energia se esgotando, o Dr. Clóvis resolveu experimentar um combustível, né, entre aspas, que o estimulasse e tornasse um super profissional, um super pai e um super amigo. Foi assim que iniciou a dependência de cocaína, tá bom? Então, quais foram os sinais e sintomas que levaram o Dr. Clóvis a perceber que estava dependente da droga? Primeiramente, pessoal, a dependência, ela traz ali uma angústia, né, uma ansiedade, certo? E o anseio cada vez mais curto pela próxima dose, tá bom? E aí, obviamente, ele percebendo isso, né, assim como o Dr. Marques foi para a clínica de reabilitação. O profissional da saúde, né, sabe que estava dependente, não deveria ter entrado nessa, mas, né, ainda bem que ele acordou há tempo e, dessa forma, foi para a clínica de reabilitação. Então, nessa aula de hoje, né, a gente percebe aí, temos dois conceitos, né, fundamentais, conceitos para responder, né, o que levou o Dr. Clóvis a viciar, né, em cocaína e o que levou ele a perceber que ele estava viciado e buscar uma ajuda, né, da clínica de reabilitação. Então, principalmente, né, isso está envolvido aí nas alterações comportamentais. Assim como a gente viu na aula passada, o Dr. Marques começou a ficar irritado. Primeiramente, ele se contentava só com a dose após o plantão e depois ele já começou a ter dificuldades de iniciar a sua rotina sem o consumo da droga. Então, dessa forma, ele sempre tomava uma dose antes da rotina e uma dose depois da rotina. E quando ele não conseguia fazer isso, ele ficava muito irritado. Lembram disso? Os mesmos sinais e sintomas acontecem, né, para, nesse caso, o uso de drogas de abuso. No caso da morfina, ela tem um tratamento, né, ela é terapêutica, certo? Mas as pessoas podem se viciar, né, nesse quadro aí de euforia, de paz, de tranquilidade que ela traz, além, né, de tudo, ela é um estimulante aí no sistema nervoso central e a pessoa acaba ficando mais ativa ou mais proativa. Era isso que ele buscava. Caso aqui do Dr. Clóvis, a situação não foi diferente, ele também se sentiu esgotado, necessitando de um novo parâmetro aí para se beneficiar aí no seu final da rotina, para dar atenção à família, dar atenção a amigos, né, então, nessa situação aí, ele se deparou com a cocaína, tá bom? E aí, essa substância é capaz de promover aí a euforia, né, a sensação de aumento da capacidade física e mental devido ao estímulo no sistema nervoso central. Então, a pessoa se sente mais fisicamente preparada, mentalmente ela é mais lúcida, é mais estimulada, então não está muito cansado, fica mais eufórico, né? E aí, nessa circunstância aí, a pessoa acaba viciando, certo? Foi o que aconteceu aqui com o Dr. Clóvis. E aí, nessa circunstância, né, a cocaína, ela se encaixa perfeitamente no quesito de ser aí uma droga que estimula o sistema nervoso central, tá bom? E, segundo aí, né, o dados, né, de uma pesquisa lá das Nações Unidas, o relatório das Nações Unidas em 2013 relatou um aumento, né, do uso de drogas de abuso, e principalmente a cocaína, né, na população em geral brasileira, certo? Então, é uma droga estimulando o sistema nervoso central, certo? É um alcaloide, para quem não sabe, né, esse alcaloide é presente nas folhas da coca. Pessoal, folha da coca, ela pode se fazer um chá igual chá de erva-cidreira, né? O problema é quando a pessoa extrai isso num princípio ativo, concentrado, chamar de cocaína. Ok? Então, assim, a cocaína é um alcaloide presente nas folhas da coca, tá bom? Nesse caso aí, as folhas dessa planta é de um gênero eritróxilum, certo? E o processo de produção da droga, como que é feito? A pessoa pode tomar o chá, certo? E ele não tem propriedades como a cocaína, obviamente, tá? É um chá até gostoso de se tomar, eu já provei, né? Para quem tem a curiosidade aí de provar, é muito semelhante ao chá de erva-cidreira, certinho, e ele não tem propriedades da droga em comum. A pessoa fala assim, ah, chá de coca eu não vou tomar, né? Então, eu tomei por curiosidade, mas realmente é como se fosse um chá de erva-cidreira. Agora, quando eu pego essa folha, né? E macero essa folha até se tornar uma pasta para depois ser transformada aí sim em cloridato de cocaína ou em sulfato de cocaína, né? Que é consumida por vioral nasal ou intravenosa, certo? Então, o problema não está em fazer o chá da coca, está em macerar essa folha para extrair esse princípio ativo aí, né? Que é o cloridato de cocaína ou sulfato de cocaína, tá? E aí a cocaína, enfim, ela tem forte ação anestésica local e produz um estímulo no sistema nervoso central. Vai sendo considerada aí um potente estimulante, né? De origem natural, porque vem da folha da coca, tá bom? Em forma de cocaína, depois de macerado, né? É extraído ali o princípio, que realmente é entorpecente, certo? É encontrado aí numa forma de pó cristalino, né? Que é o cloridato de cocaína. E como que é produzido? Produzido por meio de purificação dessa pasta, né? Depois da maceração da pasta da coca, né? Aí há uma purificação com ácido clorídrico. Então utiliza ali o ácido clorídrico para essa purificação. E aí sim, a pasta da coca, né? A qual contém a cocaína na forma livre é consumida por via inalatória, né? E é conhecida pelo nome de crack, certo? Essa concentração, essa pasta, o que sobra ali. Então o crack é muito mais agressivo, vamos falar assim, do que a cocaína. Então depois que extraiu a cocaína, macerou a folha da coca, né? Utilizou ali o ácido clorídrico para purificação. Tem aquele pó inalatório, né? Que é consumido na forma de cocaína ou cloridrato de cocaína, tá? Que é o entorpecente. E sobra uma pasta, né? Que aí tem o nome de crack. E nesse caso aí é fumado, né? O pessoal usa aí um cachimbo, alguma coisa desse tipo para fumar o crack. Que ele é extremamente neurotóxico. Estimula muito, mas é extremamente neurotóxico. Assim como qualquer outro entorpecente, né? Que vocês vão ver nessa aula de hoje. Então essa pasta aí possui a coloração amarelada, certo? E o aspecto pastoso e forte odor dissolvente orgânico. É o que sobra ali realmente da purificação, tá? A pasta do crack tem esse aspecto. No caso da cocaína, né? A absorção da cocaína depende da via pela qual está sendo administrada. Então como você viu aí, ela pode ser por via oral, nasal ou intravenosa. Tá bom? Nasal inalatório, oral, digestório ou intravenosa. Tá bom? Então a maneira mais rápida da droga chegar à corrente sanguínea é fumando, né? Devido à rápida absorção pelos alvéolos pulmonares. Então a forma inalatória é a forma mais rápida, certo? Então se fumada, a cocaína leva 8 segundos para produzir o efeito, né? Esse efeito comum aí da própria coca, tá bom? Euforia, sensação de bem-estar, não é? Porque caso contrário, pessoal, não viciaria, não é? Então, olha só. Quando inalada, 8 segundos. É muito rápido para produzir o efeito aí. E quando eu falo assim de via intravenosa, aí já demora aí de 3 minutos e meio, né? E de forma intranasal, de 10 a 15 minutos. Tá bom? Então tem as formas aí intranasal, que a pessoa faz aquela carreira de pó, de cocaína e inala. Então vai demorar aí de 10 a 15 minutos. Da forma intravenosa, 3 minutos e meio. E da forma fumada, né? Onde se consome ali a pasta, certo? Em forma de crack, né? E aí ela é rapidinho, 8 segundos. A pessoa já tem aí os primeiros sinais de euforia, sintomas e alucinações provocadas aí pela cocaína e pelo crack. Tá bom? Então quando você ouve falar aí, ah, não sei o que, a cracolândia, né? É cocaína, certo? O crack é a forma mais concentrada da cocaína e de uma forma bem pastosa. E o produto, né? Que realmente... Porque o pessoal conhece a cocaína como aquele pozinho inalatório. ou injetável, tá bom? Mas realmente isso daí, como demora muito, a pessoa começa nesse pozinho e aí tem uma coisa mais rápida. Então, por exemplo, intravenosa aí já é mais rápido do que o inalado, que é de 10 a 15 minutos. E a pessoa já começa a injetar, então já tem uma sensação mais rápida e depois evolui para o crack. Então, realmente, se o doutor Clóvis aí não percebesse esse evoluir, obviamente, a tendência é essa. Primeiro, inalar, depois eu quero a forma mais rápida. Daí eu vou, né, de uma forma injetável e, por fim, utilizando aí o crack, fumando, né? O crack, certo? E aí, por que que essa droga se espalha tão rápido? Não é? É o caráter que ela tem da molécula, é bem lipofílica, tá bom? Essa molécula da cocaína aí, ela é bem lipofílica, certo? E aí, quando a gente observa, né, por exemplo, a cocaína, a molécula dela, é como vocês estão vendo aqui, ó. Vou aumentar aqui agora, certo? Vocês observam aí, né, essa molécula, ela é bem lipofílica, certo? Então, nesse sentido aí, algumas informações a gente pode extrair aqui nesse slide, como mecanismo de ação, abstinência, absorção, distribuição, dependência, sinais e sintomas. A gente viu aí que a absorção, ela depende muito da via, né? Então, por exemplo, se for a via inalatória, é de 10 a 15 minutos. Se for por uma via intravenosa, 3 minutos e meio. E se for fumando, né, a pasta da cocaína, que é o crack, aí é 8 segundos, é bem rápido, certo? E essa distribuição, né, se dá aí justamente de uma forma bem rápida, né, porque ela tem um caráter lipofílico na molécula, né, do cloridrato de cocaína. Certinho, pessoal? Então, devido a esse caráter lipofílico, né, a droga permanece por longo período no organismo. Então, lembram lá das aulas de distribuição? Quanto mais hidrofílica for a molécula, mais rápido ela vai sendo eliminada por via urinária. E é esse o papel do fígado, né, pegar as moléculas lipofílicas e transformar por uma biotransformação por uma molécula mais hidrossolúvel, certo? E aí, para eliminar rapidamente ali o sistema urinário e a pessoa, né, e ter o decaimento bem rápido. Então, esse caráter lipofílico da cocaína faz com que a droga permaneça por um período de tempo longo, né, no organismo, tá bom? E por causa disso também facilita, né, atravessar a barreira hematocefálica, que é uma barreira, né, que tem ali a sua peculiaridade, não é qualquer coisa que atravessa, tá bom? E aí vai acumular-se no sistema nervoso central, porque o sistema nervoso central também tem muito lipídio, tá? Neurônio, bainha de mielina, esfingomielina, é tudo formado aí basicamente por lipídio. Certinho, pessoal? Nessa circunção, nesta circunstância aí, uma mulher grávida, por exemplo, ela também pode intoxicar o seu recém-nascido, porque pelo caráter lipofílico da cocaína, ela também pode atravessar a placenta, né, e também apresentar-se no leite materno. A criança já pode nascer aí com crises de abstinência por causa disso, certo? E aí alguns estudos apontam também, né, a transferência placentária da cocaína, né, e essa droga já foi detectada ali a nível de cordão umbilical, no líquido amniótico, né, e também num fluido que envolve ali o feto, que é o líquido amniótico, mas também ali o feto faz a urina, né, então cabelo e tecidos em geral do recém-nascido, né, já foi encontrado ali o efeito ali da cocaína, concentração da cocaína. Então, o que acontece muitas vezes é que quando a pessoa, aí já é um caso aqui de, um caso aqui de mecanismo de ação, né, então a gente viu aí a absorção via intravenosa, via inalatória e via alvéolo pulmonar, a fumaça, tá? E é a distribuição rápida pelo sistema nervoso central devido ao caráter lipofílico que ela se acumula no corpo. Agora o mecanismo de ação dessa droga aí, pessoal, né, então em relação ao mecanismo de ação, né, após a pessoa consumir ali por uma das vezes a cocaína, os níveis aí de norepinefrina, né, e dopamina, que são dois estimulantes, eleva, né, e aí em seguida ocorre a redução desses neurotransmissores, o que provoca respectivamente estágio de euforia, depressão, né, nos usuários da droga. Então vai elevar rapidamente, né, e depois uma depressão rápida também, o que provoca essa elevação, né, uma euforia e logo depois uma depressão nos usuários dessa droga. Isso é um aspecto agudo, né, o que a pessoa vai perceber ali no primeiro momento. Então no primeiro momento ela fica muito eufórica, no primeiro momento ela fica muito cheia de si, encorajada, né, é uma sensação de bem-estar, né, é uma sensação boa, mas a pessoa realmente ela passa por um outro estágio que é os níveis de norepinefrina e dopamina começam também a reduzir, aí é onde a pessoa vai ter, após a euforia, a depressão, tá bom? Então aí o uso crônico que levou aí o doutor Clóvis a perceber, não é, que a cocaína deu uma dependência nele, é que provoca grande redução, o uso crônico vai provocar uma grande redução de norepinefrina, tá bom? E dopamina no cérebro, por quê? Estimula muito, depois falta muito, né, o seu organismo ele tem um nível de produção, então estimulou muito, né, e aí depois vai faltar, é onde a pessoa tem a crise, a depressão, e sempre vai querer um pouco a mais, um pouco a mais, um pouco a mais, né, e aí vai resultando em manifestações e complicações neurofisiológicas e até psiquiátricas por causa disso, a pessoa fica realmente loucona, tá, no uso crônico. E aí a cocaína também pode ser tóxica para o músculo cardíaco, tá, sempre lembrando disso, cocaína sendo tóxica para o músculo cardíaco, por quê? Através dessa ação, através dessa ação da redução, né, da recapitação de catecolaminas, no caso aí entra adrenalina, noradrenalina, dopamina, tá bom? Então, essa redução da recapitação por causa do estímulo inicial resulta aí no bloqueio dos canais de sódio, né, então dessa forma aí, com a inibuição do influxo de sódio nas células cardíacas, o impulso nervoso é prejudicado e gera ataque cardíaco e elevação da pressão sanguínea, porque lembra lá o deslocamento de sódio e potássio gera um impulso nervoso. Se eu tenho a hiper excitação, né, de norepinefrina e dopamina, eu vou ter uma hiper excitação elétrica, deslocamento de sódio e potássio, né, muito estímulo no sistema nervoso central que também, né, vai ali pelos axônios chegando ao coração também e de outras, todas as regiões do organismo vão receber algum estímulo diretamente ou indiretamente no uso dessa droga, tá bom? O problema, né, é que esse uso crônico aí, além de baixar norepinefrina e dopamina, acaba provocando também, através dessa ação de hiperestimulação, a redução da recapitação das catecolaminas, no caso aí a dopamina, certo? Noradrenalina e adrenalina. E isso resulta no bloqueio dos canais de sódio, o que prejudica, né, dessa forma o impulso nervoso e resultando em taquicardia e elevação da pressão sanguínea no paciente. Então, olha só, essa euforia resultando em taquicardia, resultando em aumento da pressão sanguínea. A pessoa, se tiver algum problema cardiovascular, com certeza vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória, tá? Se essa pessoa tiver algum problema de pressão arterial, pode evoluir para um acidente vascular, né, cerebral ou, enfim, tá bom? O famoso derrame, né? Então, além disso, a cocaína também aumenta o fluxo de cálcio, tá bom? Através das membranas celulares e, desta forma, também fazendo parte ali da contração muscular, fazendo parte ali da coagulação, né? Porque aumentando o fluxo de cálcio através da membrana celular, o uso crônico provoca, dessa forma, a tolerância da droga e com a diminuição da euforia, né, e alterações fisiológicas, a pessoa quer sempre mais. Como eu falei, começa inalando, inalando demora muito, depois eu vou injetar, que demora um pouco menos, e aí, por fim, a pessoa evolui para o crack, certo? Então, sempre vai querer um pouco mais por causa da busca dessa euforia. A dopamina, no caso aí, envolvida nos mecanismos da euforia, como ela é hiperestimulada, né, ela também participa tanto da euforia como da compulsão pelo uso da cocaína, porque causa dependência, a pessoa sempre vai querer um pouco mais desse estímulo provocado pela dopamina. Porque se é ela que causa tanta euforia, né, mas assim, logo que a cocaína adentra, né, pelo sistema nervoso central, vai estimulando a dopamina, dopa, 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 e aí, por fim, a pessoa vai ter uma depressão de dopamina lá na frente, e aí é onde ela sente a crise e a vontade e a ansiedade de voltar, né, aquela euforia. E é onde causa dependência tão rápida dessa droga, tá bom? Então, a redução do neurotransmissor de dopamina, que acontece logo em seguida do seu aumento, então aumentou, a pessoa vai ter euforia, taquicardia, né, vai ficar ali naquela empolgação, logo em seguida vai ter essa depressão, né, e dessa forma a pessoa vai alterando o comportamento, né, levando aí ao uso crônico, sempre buscando mais euforia, né, e aí buscando também novas vias, falar a inalatória demora muito, agora eu quero uma injetável. A injetável demora muito, a pessoa evolui para o crack, tá bom? E aí, por causa disso, né, como eu vou hiperestimulando o meu organismo, futuramente, de uma forma crônica, a pessoa vai sofrer com fadiga, com depressão, com irritabilidade, com tremores, dores musculares, distúrbio, né, de fome, né, e sono, certinho? Então, esses são os principais sintomas, a pessoa, ela não consegue dormir de forma adequada, né, ela não consegue se alimentar de forma adequada, então vai emagrecendo, vai entrando no quadro de irritabilidade, no quadro de depressão, né, então, realmente é um caminho meio que sem volta, tá bom? Só observando aqui, se não tem mais alguém perdido, tem um pessoal que entra, sai, a internet vai caindo, né, então, além, né, da cocaína, pessoal, a gente pode observar aqui nesse quadro resumo, até legal, né, isso aqui tá lá no ambiente virtual de vocês, mas a gente olhando aqui, olha, em relação à absorção, é de rápida absorção pelos alvéolos pulmonares, como eu falei, 8 segundos, pi intravenosa, 3,5 minutos e intranasal, 10 minutos, tá bom? Então, a pessoa sempre vai evoluindo, por meio intranasal, depois quer injetar e depois passa para o crack, que é essa forma aqui de absorção rápida, fumando, né, leva 8 segundos. Depois, a forma de distribuição, distribuição rápida, porque a droga é lipofílica, liga-se as proteínas plasmáticas de acordo com o pH sanguíneo, tá? E essa lipofilia faz com que a droga permaneça no organismo por longo tempo e atravessa aí dessa forma a barreira hematocefálica, né, atravessa placenta, certo? E aparece também no leite materno, ok? Mecanismo de ação, então, ela aumenta a concentração dos neurotransmissores de noradrenalina e dopamina, o que dá, né, a euforia na pessoa, certinho? E aí, óbvio que isso, em uso crônico, vai provocar, né, de forma aguda, perdão, vai provocar um estado de euforia e logo após, um estado depressivo que leva a pessoa à busca dessa nova euforia, fazendo com que ela passe a ser viciada e o usuário crônico, que pode levar aí ao longo do tempo complicações psiquiátricas, né, porque vai ali hiperestimulando, né, os neurotransmissores, dopamina e noripinefrina e logo vai faltar, né? Então a pessoa vai entrar em crise de abstinência, problemas psiquiátricos, cardíacos e elevação da pressão arterial, ok? E aí, óbvio que essa dependência é provocada pela redução dos níveis de dopamina, uma vez hiperestimulado, a pessoa vai se sentir muito bem e sempre vai buscar esse hiperestimulo e causa compulsão pelo uso da droga, tá bom? E aí, óbvio que os primeiros sinais e sintomas desse uso crônico, a pessoa vai ficar fatigada, vai ficar depressiva, vai ficar irritada, vai começar a tremer, vai sentir dores musculares por causa desse hiperestimulo. Gente, é o que eu sempre falo, tá cansado, vai dormir, vai descansar, não precisa você ficar buscando estímulo. Eu nunca vi uma geração que consome tanto energético quanto essa. Tá cansado, vai deitar, vai dormir. Ou tenha uma boa alimentação, que eu sempre falo com meus alunos. A maior parte disso aqui, ó, fadiga e depressão, e busca de estimulantes externos, é porque a pessoa não tem uma boa alimentação. Olha, eu falo pra vocês, eu tenho uma vida muito corrida, tá? Mas eu falo que a alimentação é o que nos motiva a ter, obviamente, é sempre esse estímulo, sempre esse vigor, né, pra fazer acontecer aí. E se você parar pra observar, né, as pessoas que realmente, é... que tem uma vida muito agitada e que tem, dessa mesma forma, tempo pra praticar um exercício físico, elas se reservam, elas não têm tempo, mas aquele tempo é sagrado, tá bom? Elas reservam tempo pra fazer uma prática de exercício físico, elas reservam tempo pra fazer uma boa alimentação, investimento na nutrição de qualidade, né, não é só arroz e feijão que enchem a pança, não. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem que comer de forma de qualidade. Tem muita gente buscando encher o estômago e, às vezes, perdendo muita coisa aí de nutriente pra se comer, e aí, dessa forma, fica desestimulado, e aí vai buscar algum estímulo e é onde a pessoa entra nessa dependência aí, certinho. E aí, obviamente, né, que além da cocaína, tem também o etanol. O etanol, né, ele tem aí um grande poder de euforia também. Ele inibe, né, o seu superego. Professor, o que que é o superego? É o que te faz ter razão e consciência, né, falando, olha, eu não vou dar essa bobeira, não. Eu não vou fazer isso, não. É aquilo que te segura. Então, o poder do álcool é que ele está em desinibir o superego. Só que aí é onde mora o problema, não é? Então, tem aquelas pessoas que, ao desinibir o superego, ficam muito alegres, eufóricas, não é? E, dessa forma, acabam extrapolando. Outros ficam muito depressivos, nervosos, briguentos, né? Outros já ficam, de certa forma, muito melancólicos, ok? Então, assim, depende muito do caráter da pessoa, certo? Depende muito do que a pessoa é e aquilo que ela queria ser, tá? E o álcool, ele faz o papel de inibir esse superego, ou seja, o seu córtex pré-frontal, né, que está ali o superego, é aquilo que te segura, é aquilo que te prende. O álcool desinibindo isso daí, você fica, né, livre, leve e solto. E, dependendo das situações psicológicas que a pessoa atravessa, obviamente, vai causar uma dependência. Ela sempre vai buscar, né, essa euforia, ela sempre vai buscar essa situação, né, pra ela. É o que leva aí, obviamente, né, à dependência. Então, quando você vê uma pessoa que é dependente de álcool, né, porque eu acredito que aqui na sala, a maioria das pessoas, se já não experimentou o etanol, né, nas suas mais variadas formas, pelo menos já viu alguém que já experimentou, né? E aí, você é uma droga bastante popularizada, tá? Só porque as pessoas usam sem saber o que está por trás disso daí, certo? Então, obviamente, pessoal, sempre fala, sempre é cito para o Celsus, que a dose que te cura também, dependendo da dose, pode te matar. Então, tem muita gente abusando aí do etanol, pensando que não vicia, pensando que não vai fazer estragos, obviamente que vai fazer estragos, sim. Essa geração tem a mania de falar cestou, e por causa do cestou, vira um monte de porcaria, né? Então, assim, que bom que é sexta-feira, mas faça tudo com moderação, tá bom, pessoal? Então, olha só, nesse caso aqui, quando a gente vai falar, por exemplo, da absorção, né? A absorção do etanol é rápida, tá? Então, assim, rapidamente ele é absorvido ali pelo estômago e intestino delgado, tá bom? E a concentração máxima no sangue, ela atinge de 30 a 90 minutos após sua ingestão. Então, assim, a pessoa começa a beber ali um copo de cerveja, a beber ali uma taça de vinho, beber ali uma dose de whisky ou de outras coisas, e ali ela não percebe, ela vai tomando, vai tomando, 30 a 90 minutos depois que começa a subir aquela coisa pra cabeça, onde a pessoa fala que fez a cabeça, onde a pessoa fala que está sentindo uma sensação de que está tonta. Aí começa a euforia, onde a pessoa, por que que subiu pra cabeça? Está tonta, né? É porque já começou a desinibir o superego, a pessoa já começa a ter aquela sensação que ela estava buscando na bebida, o desinibir, o encorajar, a desculpa daquilo que não consegue, pelo superego, fazer alguma coisa, quando está desinibido pelo etanol, ela acaba fazendo. e às vezes até faz besteira, né, gente? Como, por exemplo, beber demais e depois tatuar o nome da pessoa amada em alguma parte do corpo, e depois termina o relacionamento, obviamente que você vai ficar muito nervoso porque aquele nome está tatuado no seu corpo, tá bom? Então, assim, é onde você toma decisões duvidosas, né, sobre o poder do álcool. Então, rapidamente absorvido ali, certo? E nesse caso, a distribuição depois que ele é absorvido também é rápida, tá? É uma rápida distribuição aos tecidos, onde a maior concentração do álcool fica ali no tecido sanguíneo e no tecido encefálico. É por isso que a pessoa fica o tempo todo naquele famoso grau, naquele famoso estar bêbado, né? E aí, obviamente, que ele não vai distribuir a menor quantidade nos ossos e no tecido adiposo, mas no tecido sanguíneo e no sistema nervoso central é rapidinho, certo? E nesse caso aí, ele... o mecanismo de ação, o que o álcool faz, tá? Ele potencializa a ação do ácido gama-aminobutírico, que é o famoso GABA. E dessa forma, aumenta a concentração de dopamina e vocês sabem que a dopamina causa o quê, pessoal? Euforia, tá bom? Então, aumenta a concentração de dopamina no núcleo de acúmulas, certo? Então, potencializando a ação do GABA e aumentando a dopamina, a pessoa vai ficar eufórica, a pessoa vai ficar desinibida, dessa forma, pelo superego, eufórica. Então, ela se sente, né? Uma pessoa ali é invencível por algum momento e até perde a noção das suas situações, né? Que levam ela a ser presa, a não fazer aquilo. Tá? Então, aí toma decisões duvidosas nesse momento. E como eu falei, se ela tem um caráter de desinibir pra ficar feliz, tudo bem, é bom você estar perto de um bebinho feliz. O problema é quando você pega aqueles bebidos chatos, né? Aí, realmente, a pessoa fica depressiva, melancólica, torrando sua paciência, né? Então, é onde as situações ruins acontecem. Ou aquele bêbado agressivo, né? Que quer sair dando paulado e chute em todo mundo, obviamente que isso não vai terminar bem. Tá bom? Depois desse mecanismo de ação aí, né? É o que o álcool causa, né? O metabolismo, sinais e sintomas. É um efeito sedativo, então a pessoa vai se sentir realmente relaxada, né? Então, é por isso que você vê muita pessoa consumindo álcool após a jornada de trabalho, por causa desse efeito sedativo. A pessoa relata, ah, fiquei mais relaxada, ah, eu tomei um vinho, né? Tomei aí uma cerveja, fiquei mais relaxada. Por causa desse efeito sedativo que o etanol promove, tá bom? Também o etanol promove o prazer e impulsividade. Então, tem ali um prazer devido à dopamina, né? A euforia, certo? E a impulsividade é onde a pessoa começa a tomar decisões que ela normalmente em superego não tomaria. Tá bom? E alterações no comportamento, onde ela se torna uma pessoa agressiva, feliz, depressiva, dependendo do seu estado psicológico. e alterações cognitivas, né? Onde a pessoa realmente perde a noção, certinho? Então, fica com reflexo lento, né? A risada fica estendida, né? Essa pessoa fica realmente uma pessoa que não pode ser dita como exemplo, tá? E dentro dessa forma aí, o álcool, qual que é o problema dele, provoca uma oxidação no fígado, né? Pela ação enzimática da enzima álcool desidrogenase, e aí transforma em acetato aldeído, e aí é excretado principalmente pela via renal e pulmonar, certinho? E aí é onde as pessoas relatam o estado de ressaca, boca seca, dá vontade de beber água, né? Por causa disso, o etanol, depois que ele causa aquela euforia, depois que ele vai passando, é feito a primeira passagem, o fígado começa a utilizar a enzima álcool desidrogenase, certo? O álcool tem seu efeito hepatotóxico, então vai agredir os hepatócitos, sim, certinho, e aí o final é ser eliminado, né? Pelas vias urinárias ou pulmonar, a pessoa vai ter um hálito, né? Do etanol, por isso que não escapa do teste do bafômetro, certo? Mas também vai ter um excesso ali de diurese por causa do consumo e da liberação do álcool, tá bom? Por via urinária. E aquela famosa boca seca, ressaca, vontade de beber água, é porque transforma, né? O produto alcoólico em acetaldeído, tá? O acetaldeído, ele vai, né? Obviamente, absorver água, vai desidratar o corpo, né? Então, vai provocar o diurese, desidratar o corpo, então a pessoa acorda realmente numa ressaca, que obviamente, depois dessa euforia, logo vem a depressão, o sono, a pessoa dá aquele sono, dá vontade de dormir, né? Então, aí quando ela acorda, o organismo já está metabolizando aquilo, acetaldeído, ela vai dar uma sede louca, vai querer beber água, tá? Por causa disso aí, certinho? E aí, por que que causa dependência, né? Reduz a concentração de gaba no cérebro, né? Aumenta a síntese de liberação de doradrenalina, tá? E causa lesões no sistema gastrointestinal, uma esteatose hepática, né? O consumo excessivo de álcool, hepatite alcoólica, agressão excessiva ao fígado, e cirrose. Então, assim, o usuário crônico, o etilista crônico, ele acaba provocando isso daí. Além de problemas gastrointestinais, como úlcera, gastrite, né? Vômitos, diarreia, pode levar a quadros de esteatose hepática, né? Cirrose e hepatite, por causa da constante agressão de hepatotoxicidade do álcool no fígado, tá bom? O fígado fica muito sobrecarregado para eliminar isso aí do seu organismo. Então, se for beber, beba com moderação, ok? Melhor não fazer isso, mas, se você for fazer, faça com moderação, evite exageros. E como reduz a concentração de GABA no cérebro, aí aumenta a síntese e liberação de noradrenalina, isso acaba causando momentos depressivos, o que leva a pessoa a uma dependência, tá bom, pessoal? E, obviamente, que a síndrome de abstinência, quando a pessoa já está dependente, ela vai ficar ansiosa, por aquela sensação de euforia, vai causar tremores, alteração no sono, desconforto gastrointestinal, porque, realmente, a pessoa já ficou dependente do etanol, ok? E, realmente, essa dependência, ela é psicológica, ela é habitual, ela entra em diversos fatores, aí, em relação a essa dependência, certinho? E a pessoa precisa de desintoxicação química, ela precisa de acompanhamento psicológico, ela precisa de várias situações. A maconha, né, pessoal? A maconha, então. Então, entorpecente muito utilizado, né, a nível mundial. A questão da absorção, né, da maconha, ok? Ela é absorção por via pulmonar, absorção rápida, né, e a concentração, atinge a concentração plasmática de 3 a 10 minutos. por via oral, essa ingerida é lenta e irregular, né, depende muito do intestino da pessoa, a concentração plasmática é no máximo depois de 1 a 2 horas, tá bom? e também, além disso, a absorção sofre efeito de primeira passagem, logo depois da absorção, degradação no meio ácido do estômago, né, quando é absorvida por via oral, e degradação pelos micro-organismos presente no trato gastrointestinal. Então, realmente, é ingerido, né, vai demorar muito e sofre essas degradações aí. Por isso que as pessoas preferem mais o ato inalatório, certo? Por via pulmonar, que é de 3 a 10 minutos, é mais rápido, e a pessoa começa a sentir, então, né, os sinais e sintomas que a maconha, então, ela tem alta afinidade pelas proteínas plasmáticas e é rapidamente distribuída para os tecidos mais vascularizados, como cérebro, fígado e coração, certo? E atravessa a barreira placentária, assim como a cocaína, tá? Também atravessa a barreira placentária. E, nesse caso, o uso agudo provoca ali a euforia, né, sedação e alteração da percepção sensorial. A pessoa fica ali, né, hiperestimulada no seu sensorial, certo? Intensificando as sensações e perca da memória recente, dificultando a atenção, certinho? Agora, um uso crônico, como eu vou hiperestimulando, né, o sistema nervoso central, ocorre a diminuição da função pulmonar e menor transporte de oxigênio pelo sangue, ok? Isso daí, pessoal, porque o ato de fumar a maconha acabam inalando junto aí o monóxido de carbono, que a gente sabe que intoxica a hemoglobina, né, e por causa disso vai diminuindo, sim, o transporte de oxigênio no sangue, por causa da deshemoglobinização que isso aí provoca, certinho? E aí, o alto risco, né, de desenvolver a dependência é porque a pessoa sempre vai buscar essa sensação de euforia, tem gente que fica muito eufórica, ri muito, tem uma alteração do tato, tem uma alteração sensorial, então o toque é muito especial quando a pessoa está no uso dessa droga, certo? E as pessoas que se encantam obviamente ficam dependentes disso, sempre buscando um pouquinho mais, certinho, pessoal? Então, nessa circunstância aí, né, da... parei de compartilhar aqui, vou compartilhar de novo, nessa circunstância do uso desse tipo de entorpecente, a pessoa também vicia muito rápido, certo? E quando eu falo viciar muito rápido, pessoal, é justamente... é... é justamente pelo fato, não é, da pessoa sempre estar buscando ali o quadro eufórico, não é sempre a próxima dose, sempre o... a situação melhorada, perdão, a situação melhorada que ela, de certa forma, encontrou, né, nesse entorpecente, devido, obviamente, a uma lacuna psicológica na sua vida. A pessoa passou por um trauma, a pessoa, por curiosidade, entrou nessa daí, né, então, realmente, é muito complicado a pessoa sair disso daí. O etanol, não sei se eu falei, mas ele também, né, tem o seu papel na gestação, assim como na cocaína, as mães que fazem o uso, né, do álcool durante a gestação, desenvolvem a síndrome fetal, que é caracterizada por abortos espontâneos, tá, recém-nascido de baixo peso, má formação facial, labial, né, e má formação nos pés e nas mãos e retardo mental. Então, o uso crônico do álcool, né, interrompido abrutamente pode ocorrer a síndrome de abstinência, né, deixando o indivíduo muito ansioso, tremulo, com diarreia, náusea, vômito, né, dessa forma bastante complicada. Certinho? A maconha, né, como a gente acabou de ver aqui agora, ela, na dependência, né, provoca alguns efeitos, certo, semelhantes a esses que eu acabei de citar. E o usuário, ele fica muito característico, né, ele, como a maconha provoca taquicardia, né, ela também varia a pressão sanguínea, né, a hiperemia das conjuntivas, a pessoa vai ficar com aquele olho bem vermelhão, né, típico do usuário de maconha, tá bom? Hipossalivação, né, boca seca e aumento do apetite, certo? Então, a pessoa vai ficar com essa vontade, com essa insaciedade em relação ao alimento, o olho bastante vermelho, esbugalhado, estatalhado, né, irritado, né, buscando sempre a próxima euforia. Então, esse uso crônico pode causar, então, essas alterações fisiopsicológicas, né, e aí um estudo realizado com mais de 5 mil fumantes de maconha, né, nessa situação aí, foi observado que, no caso da maconha, ela é até menos prejudicial do que o cigarro, tá bom? mas, porém, contudo, entretanto, ela é muito mais devastadora a longo prazo, neurologicamente falando, do que o cigarro. O tabaco, ele causa dependência por causa da nicotina, né, então, nessa situação aí, a pessoa vai depender da nicotina, mas aí vem os outros problemas relacionados ao tabaco, tabagismo, porque a forma inalatória é uma forma mais rápida, né, porque tem nicotina de chiclete, tem nicotina de dermo, né, mas a pessoa prefere inalar pela ação mais rápida. O problema é que um cigarro contém 4.700 substâncias carcinogênicas, né, e acaba provocando também disfunção da desimoglobina, alterando pressão arterial, né, hiperestimulando da pessoa por causa da nicotina, provocando vasoconstrição, então aumenta as chances do infarto agudo e miocárdio, certo? Então, realmente, comparar maconha com cigarro, né, realmente é mais prejudicial o cigarro, certo? Mas a pessoa não pode parar por esse parâmetro, ela tem que pensar que no caso da maconha, causa, além da dependência, demência a longo prazo, né, então não sou a favor nem de um e nem de outro, mas no caso da maconha, né, vai causar demência pelas alterações neurofisiológicas que ela causa, certinho? Aí tem um grupo aí defendendo, né, o uso da maconha, que não sei o que que tem, piriri, parará, cara, eu, é entorpecente do mesmo jeito, né, assim como o álcool é entorpecente, então assim, as pessoas têm que tomar consciência, elas ficam colocando coisas isoladas em um mundo, né, de situações que podem se envolver aí. Tem o uso terapêutico? Claro que tem, é claro que tem o uso terapêutico, principalmente aí no uso terapêutico do tratamento de pessoas autistas, né, e outras situações aí envolvendo o uso da cannabis. No princípio ativo, observando sempre o que Paracelsus falou, né, e aí eles extraem isso daí tudo e querem liberar de uma forma usual. Então assim, muito cuidado com generalizações, muito cuidado com situações situações, né, que podem aí pegar uma coisa isolada e querer generalizar extrapolando para as outras situações. Então o uso crônico da cannabis pode causar alguma alteração psicológica, fisiológica sim e psíquica sim, tá bom? E aí nesse estudo realizado com mais de 5 mil fumantes, seja de maconha ou de tabaco, o uso ocasional ou moderado de maconha até um cigarro por dia, né, não causa efeito adverso a função pulmonar. Diferentemente do tabaco, tá bom? Entretanto, com um uso mais intenso a maconha pode ocorrer a diminuição da função pulmonar. O sistema cardiovascular sofre alguma alteração, pois a maconha compromete a transferência de oxigênio aos pulmões. Menor transporte de oxigênio pelo sangue, a falha da liberação de oxigênio na hemoglobina nos tecidos, né, e vários estudos apontam que os sintomas psicóticos, principalmente em indivíduos predispostos à maconha, tá, assim, a maioria dos usuários de drogas de abuso, ativa o sistema de recompensa e prazer que se torna um hábito, porque o que faz a pessoa habitualmente fazer alguma coisa? É buscar a recompensa. Você sempre desenvolve hábitos buscando a recompensa, certo? E aí é onde se torna um hábito de vida e a pessoa fica dependente. O que ela busca? Qual que é a recompensa? Se ela sempre está buscando essa euforia, ela vai se viciar em alguma droga, pessoa que busca muita euforia, pessoa que busca estímulo de forma errada, ela sempre vai viciar em alguma droga. Por isso que eu falo, tá cansado? Vai dormir, vai descansar, vai pescar, vai fazer um churrasco com a família. Pausa é aquela música. A vida precisa de pausa. Então, a vida precisa de pausa, cara. Dá uma pausa na sua vida. Não deu, não deu, deixa projeito. dia. O que não vai dar é pra você ficar nesse ritmo frenético, buscando energético, buscando estímulo, uma hora a casa cai, meu amigo. Tá? Então, tenha amor próprio, certo? E saiba ponderar as coisas. E aí, por isso que esses entorpecentes, obviamente, vão fazer com que a pessoa tenha ali a busca exagerada por esses estimuladores. E aí, um artigo, né, inclusive, ele tá até aqui no livro de vocês, eu vou ler aqui pra vocês verem o que que fala. Olha só, prevalência do consumo de drogas no Brasil. de acordo com os dados apresentados, segundo o levantamento nacional de álcool ou droga, houve uma mudança nos padrões de consumo de álcool entre 2006 e 2012, pois isso ocorreu um aumento de 20% da proporção de bebedores frequentes, ou seja, aquelas pessoas que bebem uma vez por semana ou mais, com destaque para as mulheres que tiveram o seu número de bebedoras aumentado em 29% em 2006 para 39% em 2012. Foram também apresentados dados quanto ao uso nocivo, abusivo e dependente de álcool. Enquanto 50% da população não ingere álcool, 32% bebem moderadamente e 16% consomem quantidades nocivas de álcool. Todos os bebedores, 17% apresentam critérios para abuso ou dependência de álcool. O mesmo relatório mostrou que o número de usuários de cocaína também é significativo no Brasil. Representa 20% do consumo mundial da droga. Isso é muito, cara. 20% é quase um quarto da população mundial, tá? Além disso, 48% dos usuários desenvolvem dependência, ou seja, cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil são dependentes de cocaína. Para um país de 220 milhões, 1 milhão ser dependente de cocaína é muita gente. O relatório também avaliou que o consumo da maconha no Brasil mostrou que 37% dos usuários são dependentes da droga e que mais da metade dos usuários experimentam maconha antes dos 18 anos de idade, tá vendo? É nessa época que a pessoa vai buscar euforia, vai buscar o desinibir, né? Então, também, os envolvimentos de laço familiar, né? Auto-afirmação, mostrar à pessoa o seu valor para ela não ter que buscar isso, Preencher esse vazio, essa lacuna numa outra forma, tá bom? por um outro lado, a prevalência de óbitos por grupo químico. Segundo o Sistema Nacional de Informação de Toxicologia, né? O CINETOX, em 2003, ocorreram 4.334 casos de intoxicação por droga de abuso, né? Sendo no Brasil que 27 por 27 resultaram em óbitos. Então, de acordo com o relatório brasileiro de drogas, o número de óbitos associado ao uso de drogas entre os anos de 2001 a 2007, evoluiu consideravelmente. E em 2001, a cada 100 mil habitantes, ocorriam 3,2 óbitos. Em 2007, esse número elevou-se para 4,3 casos. A droga que mais causou morte nesse período foi o álcool, certo? Tá vendo? As coisas que as pessoas não imaginam. Seguido pelo tabaco, ou seja, drogas legalizadas, tá? A cocaína causou 207 mortes, né? Enquanto que a maconha representa 52 casos nesse mesmo período. Tá bom? Então, pessoal, a questão maior é a conscientização de que causa dependência, causa morte, né? E aí, para refletir aqui, eu acho interessante, a cada 36 horas, um jovem morre vítima de álcool, né? Isso é um artigo do Estado de São Paulo de 2015, né? O uso de álcool é o mais elevado em todas as substâncias psicoativas, sendo que no Brasil, uma em cada 10 pessoas possuem problemas devido ao abuso de álcool. Um exemplo disso é o cantor Alexandre Magno Abraão, né? O famoso chorão da banda Charlie Brown Jr., que morreu em 2003 vítima de uma overdose de cocaína, de acordo com o exame necroscópico, é o laudo necroscópico do Instituto Medio Legal, afirma que foram encontrados em seu corpo 4.714 microgramas de cocaína por milivímetro de sangue, quantidade bastante excessiva até para uma pessoa saudável que estivesse usando a droga, porém no caso do chorão, seu estado físico já está bastante comprometido que levou à morte, tá bom? Então, pessoal, dentro dessa circunstância aí, né, a gente encerra essa unidade, semana que vem a gente vem para a nossa avaliação. Professor, né, aonde e como vai ser a nossa avaliação? Bom, pessoal, a nossa avaliação vai ser, né, aqui no ambiente virtual, né, lá no ambiente virtual de vocês eu vou disponibilizar um link para vocês entrarem e fazer a avaliação como de prática que vocês já têm feito, tá bom? E aí, deixa eu passar aqui. O que você tem que fazer agora? Você vai ler a sua sessão 2.2 do livro didático, né, complementando essa aula, é importante que você faça leitura profunda nas atividades, as questões diagnósticas de pré-aula e pós-aula também, sempre bato nesse assunto, são importantes, né, quem já passou ali o nome, o grupo, né, do nosso trabalho, eu já até lancei a pontuação, né, dessas pessoas, certinho, e agora, o que vocês têm que fazer, pessoal, é focar no estudo da prova, já dividiu o grupo, já ganhou sua nota, né, já tem o seu tema, agora você vai focar para estudar para a prova, que é semana que vem, segunda-feira que vem, às 7 horas, 7 e meia, tá, eu dou uma entradinha ali para espionar vocês, né, eu fico ali uns 15 minutos, certinho, se tiver alguma dúvida, eu estarei presente 15 minutinhos, né, para esclarecer essas dúvidas, no ambiente virtual ou pelo WhatsApp, mas é bom que vocês entrem no ambiente virtual, marquem a sua presença, certo, por lá também, e façam a sua avaliação, é o link, vai ser aberto aí às 8 horas da manhã, vai encerrado nas 8 horas da manhã no próximo dia, então vocês vão ter 24 horas aí para a realização da minha avaliação, certinho, então busquem, não busquem fazer isso no último período, vai que acaba energia, acaba internet, então já pega e já faz um tempo oportuno, é por isso que a gente dá 24 horas, certinho, para vocês fazerem isso, e aí pessoal, a gente deseja a todos vocês um bom estudo, e como de sempre, eu volto a resolver aqui os exercícios de pré-aula e pós-aula para dar um gabarito para vocês, tá bom? aqui o exercício de pré-aula, sobre a toxicologia, toxicidade do etanol, é correto afirmar que a velocidade de absorção do etanol não interfere na intoxicação aguda, lógico, ele é rápido e por isso a intoxicação aguda também é rápida, a pessoa fica eufórica, a pessoa fica, né, depois da euforia dá aquela sonolência, aí por fim, em hepatotoxicidade e conversão do álcool em acetato aldeído que dá aquela boca seca, a famosa ressaca. Apesar da dose ingerida de etanol, interfere na intoxicação aguda, apenas a dose ingerida de etanol interfere na intoxicação aguda? Não, né pessoal? Então, não é somente a dose, certo? Então, tem outros fatores. O uso crônico de etanol diminui a síntese de liberação de noradrenalina, pelo contrário, aumenta, né, o que a pessoa depois vai pagar aí com problemas neurológicos também. Se não tiver um hepático antes, né, com o uso crônico, o etanol reduz a concentração de ácido gamma-aminobutírico, que é o GABA, no cérebro, que causa, obviamente, sempre a dependência. Verdadeiro. é a letra D. Com o uso agudo do etanol, diminui a ação do ácido gamma-aminobutírico, aumenta, o agudo aumenta, o crônico reduz, tá? Opa, tirar a tanquinha, senão não beba água. Número 2 do seu ambiente virtual aí, ó, principal fitocannabinoide com efeito psicoativo da cannabis ativa, né, é o delta THC. Sobre essa substância, considere as seguintes afirmações. A sua absorção é muito rápida por via pulmonar? A gente viu que sim, né, por via oral, ela é muito baixa. Então, sobre biodisponibilidade de orar muito baixa, verdadeiro também, tá? Possui baixa afinidade pelas proteínas plasmáticas. Assim como a cocaína, assim como a maconha, né, assim como também a morfina, que a gente viu na aula passada, possui alta afinidade e não baixa. Então, a 1 e 2 estão verdadeiros, a 3 estão falsos. Assinar a alternativa aqui apresente a afirmação correta sobre a cocaína. Ela, a cocaína, então, a maneira mais lenta da droga chegar à corrente sanguínea é fumando? Não, fumando é a mais rápida. A mais lenta é inalando, né? depois, 3 minutos e meio é injetando e, por fim, 8 segundos é fumando. Essa é a maneira mais rápida, não mais lenta. A cocaína produz efeitos depressivos no sistema nervoso central? Ela possui depois, né? Então, primeiro ela produz euforia e depois quadro depressivo. É considerado mais potente estimulante de origem natural? Sim. Letra C. Não é capaz de atravessar a placenta? Atravessa, não é? Assim como a maconha, atravessa o etanol, atravessa. A maneira mais rápida da droga chegar na corrente sanguínea é injetando, não é? Fumando. Então, letra C está correta. A próxima aqui, agora já é de pós-aula, analisa as afirmações a seguir sobre a ação do etanol no corpo humano. Número 1, o álcool potencializa a ação do ácido gama-butírico? Sim. 2, com o uso crônico, o álcool reduz a concentração de gaba no cérebro? Sim. O álcool diminui a concentração de dopamina nos núcleos de acúmes? Não, aumenta. 4, o uso crônico aumenta a síntese e a liberação de noradrenalina? Sim. Então, 1, 2 e 4 estão verdadeiras. Tá? Próxima questão, analise as afirmações a seguir sobre a distribuição da cocaína no corpo humano. Ela atravessa a placenta? Sim. Aparece no leite materno também. Pode ser encontrado no cordão umbilical? Com certeza. Não é detectável no leite amniológico? É detectável. Então, 1, 2 e 3 estão corretas. A respeito da cocaína, analise as afirmações a seguir. A cocaína é distribuída rapidamente e liga-se às proteínas plasmáticas? Sim. A ligação da cocaína com as proteínas plasmáticas é pH-dependente? Também. A cocaína não atravessa a barreira hematocefálica? Ou se atravessa, ela é lipossolúvel, né? Rapidinho, ela atravessa isso daí. Então, 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 3 falso. Letra C. A respeito da toxicidade aguda de cannabis, analise as afirmações a seguir. A toxicidade aguda de cannabis é muito baixa? É verdadeiro. As baixas doses causam euforia, relaxamento, diminuição da ansiedade e perca da memória? Sim. Pode causar taquicardia, variação da pressão sanguínea e peremia das conjuntivas. olho vermelho. Sim. Estão todas verdadeiras. Tá bom, pessoal? E aí, eu vou ficando por aqui. Certo? Fizemos aí resolução dos exercícios. Oi, pessoal. Oi. Poderia só dar uma explicação sobre o trabalho? A gente está finalizando aqui. Ah, você já quer entregar a segunda fase? A gente já pesquisou bastante coisas aí só pra montar mesmo certinho como o senhor quer. Certo. A primeira fase, como eu falei, era só montar o grupo, escolher o tema, tá tudo certo, a nota já tava valendo. A segunda etapa, eu vou marcar um dia da apresentação de vocês. Logo depois da... Semana que vem, a gente vai ter a prova. Logo depois da prova, a gente vai ter a primeira aula. A segunda aula, a gente vai ter uma apresentação desse trabalho. Nessa apresentação, vocês vão elaborar slides, falando sobre o efeito toxicológico aí do fármaco que você escolheu, tá? E aí, nesse efeito toxicológico, qual que é a concentração tóxica desse fármaco? Qual que é a dosagem letal dele, 50, meia-vida? E se tem ou se não tem algum antídoto? É a mesma coisa que eu fiz com o paracetamol. O que a gente fez com o paracetamol? O paracetamol, numa concentração acima de 5mg, ele é tóxico e mortal para um adulto e numa concentração acima de 150mg, ele é tóxico para uma criança, tá bom? E aí, no caso da intoxicação por paracetamol, o que deve ser feito? Primeiro, uma lavagem estomacal, os procedimentos e primeiros socorros em caso de intoxicação do fármaco que você está fazendo aí. No caso do paracetamol, é lavagem gástrica, dosar a concentração cérica desse paracetamol e, por fim, fazer o antídoto, que é a carbocisteína. Certo? O antídoto do paracetamol é a carbocisteína. Ok? E aí, a pessoa vai recuperando. Agora, ele causa em altas concentrações hepatotoxicidade. Então, olha só o que eu falei. Eu falei do paracetamol, o efeito farmacoterápico dele, o efeito toxicológico dele na concentração acima de 5 gramas para adulto e acima de 150 miligramas para criança. E no caso de intoxicação, o que deve ser feito e se tem algum antídoto ou não. Então, são esses 5 temas que devem ser abordados no trabalho. Compreendeu? Certo, sim, professor. Tem alguns participantes do grupo que entrou depois que a gente colocou o nome lá. A gente vai mandar para o senhor no privado, tá bom? Certo. Tá bom, então. Faça isso. Obrigada, professor. Por nada, gente. Pessoal, o grupo, perdão, os exercícios do livro, como a gente perdeu um tempinho aí no início da aula, eu vou mandar o gabarito para vocês lá no grupo. Porque tem mais 3 exercícios no livro e aí eu mando o gabarito para vocês lá no grupo. Livro, a unidade 2, sessão 2, que são as drogas de abuso. E a matéria da prova se encerra hoje. Então, você vai estudar a unidade 1, sessão 1, 2, 3 e 4 e a unidade 2, sessão 1 e 2. Tá bom? Essa é a matéria da prova. O que vocês vão estudar? Além de ler o livro, seus resumos que vocês fizeram durante a semana, tá? Estudem também por exercícios, os exercícios que a gente fez, certo? Eu vou me embasar neles para fazer a prova, tá ok? Grande abraço, beijão no coração e até semana que vem. Até lá, pessoal. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.